Fala pessoal, e aí beleza, tudo bem com vocês? Seja bem vindo de volta a mais um vídeo do canal Sou Paulo Farias, cheguei agora aqui em Natal, Rio Grande do Norte, estamos aqui na rodoviária 6 horas da manhã, acabamos de chegar de Fortaleza e nós vamos agora para Pipa E eu vou dar aqui a dica, fazer o vídeo para vocês, como vocês podem ir de ônibus para Pipa e economizar Acabei de olhar aqui no Uber e olha só quanto é que está dando 153 reais para ir para Pipa Claro que de carro você pode ir com 4 pessoas, então você iria dividir esse valor, mas mesmo assim ia ficar um valorzinho mais caro A gente ir de ônibus, a gente vai gastar somente 20 reais por pessoa e ainda aceita meia de estudante Infelizmente a minha carteira está vencida e não tirei uma nova, mas 20 reais ainda vale muito a pena Você sai lá do desembarque, pega à direita e vem direto para esse local aqui Vindo aqui você tem duas opções, pelo que eu vi, para ir para Pipa Você vem para cá à direita, tem aquela opção ali, é transporte opcional Mas ali, que é do lado da Guanabara, vai ser 18 reais, na verdade vai ser 2 reais a menos ainda Mas só tem ônibus 9 horas da manhã, como a gente chegou muito cedo, 6 horas da manhã, tem essa opção aqui Essa opção aí que vocês viram é pela Transpass E ela vem de algumas empresas, uma dessas empresas que ela vende é a aviação Rio Grandense E a partir daí você pode comprar, e essa daí custa 20 reais Ela tem mais opções, que é de hora em hora, os ônibus E foi o que a gente escolheu, são 6h20 agora Próximo ônibus é às 7 horas da manhã Fala pessoal, então, ainda deu tempo para a gente tomar um café da manhã Para ver se acordava um pouco, afinal passamos a noite viajando de Fortaleza até Natal Se você não viu o vídeo, está aí no card Esse ônibus aí em frente, é o ônibus que a gente pegou para ir para Pipa A empresa viação Rio Grandense Ele é um ônibus bem comum, no momento não estava com ar-condicionado Eu não sei dizer se ele tem ar-condicionado funcionando nos dias normais, vamos dizer assim Sem ser de pandemia, mas ele não estava As cadeiras também não eram muito confortáveis Mas pelo preço, a gente queria somente chegar em Pipa Então, foi um preço que valia a pena Vamos lá, pegar o ônibus e partir o pico Fala pessoal, estamos aqui no ônibus indo para Pipa A gente pegou ele às 7 horas da manhã É 8h15 agora, então a gente Já tem mais uma hora já no ônibus Mas na cidade ele para bastante antes que ele está na estrada E na estrada também ele para quando tem alguém para pegar o ônibus Então, é aquele ônibus mesmo comum É convencional, inter-manicipal E vai parando em Pará de Parada E ele não tem ar-condicionado, pelo menos não agora Não sei se é por conta da pandemia ou porque realmente não tem E é isso, acho que daqui a uns 40 minutos, 50 minutos a gente deve estar chegando em Pipa Bom, na verdade a gente acabou demorando um pouco mais Ao todo foram 3 horas de viagem de Natal até Pipa Isso porque o ônibus para bastante tanto na cidade como também na estrada Ou seja, caso você não venha de ônibus e não esteja na rodoviária Você pode sim entrar no ônibus e depois parando em algum local que ele passe na sua rota Como vocês podem ver aí, o trocador passa recolhendo a passagem Tanto de quem subiu depois, como também de quem pagou lá na rodoviária Porque a questão fica com duas vias Um para ele e um para o motorista assim que você desce Depois disso a gente seguiu a viagem Vale também falar aqui que o ônibus tem sim o espaço do bagageiro Mas é somente em cima das poltronas E não é tão grande Caso você vá com uma mala grande, não vai caber Eu estava com a mochila, era um pouco grande e não coube Então eu preferi deixar ela nos pés mesmo A gente seguiu a viagem, então bora chegar em Pipa Fala pessoal, finalmente chegamos aqui em Pipa São 10 horas da manhã no sábado A gente saiu de Fortaleza ontem 9 horas da noite Ou seja, são 13 horas de viagem E de Natal até Pipa, no ônibus que a gente pegou Durou certinho 3 horas de viagem Tem a questão do trânsito Também demora Enfim, motorista andar um pouco mais devagar Tem muita coisa Mas assim, como eu falei Se você vier só com mais uma pessoa Vai valer muito a pena Porque é muito mais barato Mas se você vier com 4 pessoas Talvez compensa mais vir Então é isso pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui Espero ter passado todas as informações aí Qualquer dúvida que tiverem Deixe nos seus comentários aí Vamos agora para a nossa hospedagem Que está se hospedando novamente em um Airbnb Se você quiser ter um link de desconto aqui embaixo Que você vai ganhar 200 reais de desconto Na sua primeira hospedagem E é isso Estamos cansados Mas vamos chegar lá na hospedagem Tomar um banhozinho Partiu para a praia, não é isso? Deixe seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Fui